Oi pessoal, mais uma vez estou aqui. Como vocês podem ver o que está escrito, né, sobre o tema de hoje, é mais ou menos a mesma coisa que eu já tinha falado no vídeo anterior. Eu só estou falando agora uma coisa que eu achei interessante e que eu acabei esquecendo de falar, que é sobre os médicos, os pediatras, né, que cada um da gente aqui tem o seu médico de família, né, aqui é como se fosse uma clínica, cada um tem, cada lugar tem uma clínica e que a gente que está doente, entendeu, que não está sentindo bem, vai até eles, eles consultam a gente, se tiver que passar exame, passa, receita passa para a gente fazer, para a gente algum remédio para a gente tomar, mas também se a gente não tiver condições de ir até eles, a gente está com febre, ou eu estou mal, estou assim, não estou conseguindo ir, então a gente liga para eles e eles, por obrigação deles, tem de vir, tem que vir aqui até onde a gente está na nossa casa, para nos consultar, né, passar o exame e ver como é que a gente está. Eles têm pura obrigação. Assim também como os pediatras, gente. O pediatra também é a mesma coisa, né, como no caso dos meus filhos. Cada pessoa escolhe o seu pediatra, o pediatra que vai seguir seu filho, tem a clínica, a gente leva todo mês, porque aqui assim, o pediatra vai seguindo a criança até completar um ano, todo mês. Uma vez no mês a gente leva ao pediatra, o pediatra vai ver o peso, como está a criança, pesa, a comida que tem que comer, alimentação e aí vai seguindo cada passo, cada mês. Aí depois se completa um ano, passa a cada três meses. E aí vai, depois de dois anos, eu acho que a cada cinco meses. E aí vai passando. Mas também se eu não tiver condição de levar meu filho, meu filho está doente. Eu não tenho condição nenhuma de levar ele, porque ele está com muita febre. Está mal ele. Então, não tem condição nenhuma de levar ele para lá, para a médica ver. Então, ela tem por obrigação a pediatra, tem por obrigação de vir aqui em casa, ver como meus filhos estão, receitar eles, entendeu? Passar o remédio que tem que passar, ou o exame se precisar, ou tiver urgência de levar para a emergência, para o hospital. Mas, ela tem por obrigação de vir aqui em casa, entendeu? Quando eu for na pediatra, ou quando eu for no hospitais, no hospitais, não, no hospital que é daqui, né? No hospital. Eu vou mostrar a vocês como são o hospital daqui, onde eu moro, mais ou menos como são os hospitais da Itália. E da pediatra é uma coisa, da clínica, eu vou mostrar a vocês como são. Quando eu for na... A próxima vez que eu for na pediatra, eu vou mostrar, porque não vai ser agora, vai ser daqui, acho que vai ser mais ou menos setembro, porque já tem uma consulta que já aumentou a cada três meses, como já fez um ano, né? E eu vou mostrar a vocês como são, gente. Entendeu? Então, é sobre isso que eu lembrei, achei interessante. Tipo, minha irmã estava conversando comigo que minha irmã não tem um plano de saúde, porque no Brasil você tem que ter plano de saúde, minha irmã não tem um plano de saúde. Então, tem o bebezinho dela, que ela teve pouco tempo, tem um mês, e aí está doente, está meio adoentado, gripado, aí ela está falando comigo, preocupada, como é que faz para levar a criança, que tem a UPE, que é tipo um posto de saúde, como é que faz para levar a criança lá no meio de toda pessoa com bactérias, com vírus, com outro tipo de doença, ela ficava preocupada de levar o filho dela, né? E ia acabar ficando pior, porque criança, bebezinha assim, recém-nascida praticamente um mês, tem imunidade baixa, aí leva em contato com outras pessoas que já estão doentes, pode só piorar a situação, né, gente? Mas ela não tem escolha, não sabe se leva ou se não leva, porque se leva pode ser ruim, se não leva pode ser pior, a situação não é fácil. E sobre as escolas, sobre as escolas, que eu já tinha falado tudo praticamente sobre as escolas, só ficou uma coisa que eu não falei, foi que o horário das escolas aqui só funciona durante o dia, só na manhã, na tarde, na noite não funciona aqui a escola, também talvez porque seja cidade pequena, país pequeno, entendeu? Então não tem tanta gente assim como no Brasil, deve ser por isso. Então só funciona um único horário, tá bom, pessoal? Então é sobre isso, gente. E o que eu for me lembrando... Passou um carro agora. E o que eu for me lembrando, eu vou falando a vocês, tá bom? Então se vocês gostaram do meu vídeo, e se vocês têm alguma curiosidade sobre alguma coisa da Itália, inscreva no meu canal, primeiro se inscreva. Não esqueça de se inscrever e vocês comentem o que vocês querem saber, o que querem que eu fale, entendeu? Alguma coisa. Pode perguntar que eu tô aqui pra responder, entendeu, gente? Se eu não saber de alguma coisa, eu pesquiso e acabo respondendo pra vocês. Então se inscrevam no meu canal, curtam meu vídeo, compartilhem. E é isso aí, gente. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração, viu? Tchau.